Era para tirar isso aí, para não me atrapalhar. Agora vai ter que ir. Malabarismo. É, mas eu tenho que ir para lá, de tudo quanto é jeito não vai ter... Aí, aqui foi reflexo. Pura sorte. Ah não! Eu estava tão perto. Relaxa, a gente volta. Pelo menos agora eu já sei por onde ir. E como ele tem salvamento automático, olha de onde eu já fui parar. Eu estou muito afobado. Primeiro eu tenho que subir. Isso. Vamos com calma. Pula duas vezes e sobe. Beleza. É, mas eu tinha que ir para o negócio do chifre lá. Se bem que o negócio do chifre sumiu, não tem mais, né? O que é isso ali? Antes de subir eu tenho que ver o que tem de bom para nós, né? Ó, mais madeira. O que mais que tem para cá? Tem uma escada lá em cima. Opa! Se escondendo de mim, né? Beleza, agora eu subo a escada. Tá bom, tá bom. Eu entendi que você não quer subir pelos lados. Nem eu queria também não, né? Vambora. E os caras ali? Não tem. Não tem certeza. Não consigo ver aqui. Mas acabo de perder contato com a equipe de barrigura lá em cima. É entendi. Vou contatar as equipes avançadas para ficarem preparados. Você está vendo? Só tem esse lá. Já era. Caiu. Eu não queria que ele caísse não, mas fazer o que, né? Tem uns caras que são caidor, tem outros que são subidor. Eu posso subir direto ou eu posso vir ali. Mas a princípio não tem nada aqui. É o que eu estou dizendo. Pelo menos eu achei esse aqui, né? Tem que usar a gasoa. Tem que segurar o quadrado. Arco desbloqueado. Já tem um arco novo para equipar. Viu? Se eu não tivesse vindo por aqui, ó. Já tem um lugar certinho, ó. Vambores. Já era. Um já foi. Foi atingido não, amigo. Você foi morto mesmo. Tem mais algum de vocês vivos? Não, né? Deixa eu só fazer... Faz o barulho e ninguém se manifestou porque está todo mundo morto. Ai, caramba. Caramba. Quem foi e aonde está? O problema é que ele consegue me ver e eu não consigo vê-lo. Meu objetivo está logo ali. Eu só queria lutear o cara que eu matei, velho. É direito meu. Caramba. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Tá, eles estão lá do outro lado. Eles estão jogando coisa em mim? Eu acho que vou jogar coisa em vocês também. Eu acho que vou jogar coisa em vocês também. Ah, tipo, a minha não adiantou muito não, né? Eu acho que vou jogar coisa em mim. Tá bom. Vamos lá, temos quatro aí. Pronto. Tem mais um lá, vai em cima. Vamos lá. Não, solta isso. Eu quero é munição. É, o objetivo está lá em cima. Isso aqui. Ah, mas foi da onde eu vim. Aqui eu não posso pegar porque eu estou cheio. Beleza. Vamos dar uma olhada na vista. Olha que lindo, cara. Show de bola. Mais munição. Tô gostando demais. Eu vou ter que subir aqui. Tinha um aqui, inclusive. Tinha um aqui, inclusive. Tava me esperando. Vou pegar meu loot. Vamos lá. Conta aí. O Exército Vermelho finalmente descobriu o Templo da Benção do Profeta. Eles pararam as operações normais e estão começando a saquear as riquezas de nossos ancestrais. Estamos preparados. Trabalhando com os prisioneiros estrangeiros, nós conseguimos acumular armas e dinamite. Quando os Guardiões forem perturbados, usaremos o caos para começarmos uma arrependa. Não é por nada não, mas acho que já matei uns 100 caras desse Exército aí. O Exército Vermelho tem sido clemente conosco, mas pagaremos na mesma moeda. Não pararemos até que todos os invasores estejam mortos. Só então o nosso segredo estará seguro. Muito bem. Muito bem, amigo. O que tem pra lá, hein? É pra cá que eu tenho que vir. Calma aí. Se é pra cá que eu tenho que vir, vamos dar uma olhada no outro lado ainda. Porque com certeza vai ter alguma coisa pra cá ou não, né? Ou com certeza não vai ter nada pra cá. Nada pra ali. Vamos abrir esse daqui. Podia ter mais munição, né? Seria ótimo. Estou cheio já. Aqui a munição eu também já estou cheio. O máximo que eu carrego é 51, né? Achei que podia ser mais. Não, é lá pra cima então que eu tenho que ir. Exatamente. Eu posso descer, mano. Aqui eu posso descer direto. Claro que eu não vou fazer isso porque meu objetivo está aqui em cima. Tem um negócio aqui, tem um negócio ali e tem uns negócio lá também. Vamos começar com o negócio aqui. Agora o negócio aqui. Isso aqui é gravador, não é? Não são bombas. Um cara esquisitão com uma cicatriz na cara chamado Constantin nos deu uma palestra. Falou sobre destino e sobre uma coisa... Tá, depois a gente vê o resto. Se não for obrigatório... Ah, eu tenho que ter uma garrafinha. Por aqui não tem não? Não tem nada? Eu sei, mas eu quero abrir um negócio ali. Tem uma garrafinha aqui, ó. Vamos lá. Eu vou abrir lá, é claro que vai ter item. Vamos abrir com o nosso molotov. Segura aí um. Fez um molotov. Já joga bonitinho. Pronto. Cuidado com o fogo. Opa! Tem isso aqui, aquilo ali e o cartazinho. Mais um item raro. Uma pequena caixa de pílulas com um desenho do martelo e foice. Tô examinando, né? Até agora... Aham! Há resíduos no interior e um cheiro forte. Prontinho, voltamos. Esses cartazes não dá pra pegar, né? Então vamos voltar. Já estamos quase chegando no local onde a gente tem que chegar. Agora... Agora... Como é que é? Ah, tá. Lembrei. Eu tenho que me balançar. Beleza. Cheguei onde eu tinha que chegar. É, a gente vai te ajudar assim que eu pegar os negócios aqui. Mais gente pendurada. Esses caras são ruins mesmo, hein? É, agora eu vou ter que descer por aquela corda lá. Ih, não vai dar não. Uai. Tem um negócio ali, mas aqui não tem. Ela não pula. Ah, então a saída vai ter que ser por aqui. Ah, tem uma porta. É uma porta? Ah, não. Tem um lugar pra subir. O manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Ah, tá. Tem que vir por aqui. Mas eu já vou armado. Encontre com o Jacob. E os caras já estão ali, ó. Acho que eu vou matar os dois logo. Os três, né? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá primeiro. Lata, mas eu não vou precisar. O que é isso aqui? Nada. Eles estavam vendo o cofre, mas não tem nada, né? Ah, tá. Aqui era a área onde eu podia jogar bomba. Ali. Ah, tá. Negócio de explosivo. Mas eu já me vou assumir, ó. Menu. Meio. 인가. Obrigado.